Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. Gaeco desperta duas regiões de governador Valadares com apreensões e prisões. É o cerco que a polícia fechou contra a criminalidade. Uma cidade do Vale do Jequitionha também segue no rastro das operações. Duas pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia civil. A investigação é do crime de latrocínio, roubo seguido de morte. A mobilização do desfile cívico de 7 de setembro amanhã, entre ensaios, preparativos e algumas celebrações antecipadas, o que vale é o espetáculo da independência. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook, facebook.com.br TV Leste. MG Record